Um dia eu tive um sonho. Eu quis viver em um mundo melhor, mais bonito e que as pessoas se respeitassem mais. E cansado de sonhar, eu resolvi agir. Conheci gente que, assim como eu, também sonhava no mesmo sentido. E juntos começamos a trabalhar. Com muitos amigos, conheci gente bonita. Aprendi uma dessas malucas. E trabalhei. E com o homem que trabalhei, dei meu sangue, porque sabia que o que estava fazendo impactaria muitas vidas. Vidas de gente ao meu redor, e de quem eu nem ao menos conhecia. Mas a cada tarefa entregue, eu sentia que havia mais a se fazer, mais a se crescer. Se resolvi expandir horizontes, conhecer mais gente, ser a melhor versão de mim que eu poderia ser. Resolvi ser grande. Escolhi estar na ESEC. Escolhi a Growth Beats. E aí E aí E aí In a...